Vais pra mim de filho, gratina com queijo, gratina com queijo, pra quem gosta de queijo temos os garotos de Liverpool, os inesquecíveis, the Fritz Ocks. Queijo, qual você quer? Queijo cheddar ou mussarela? Quem gosta de comidinha mais caseira vai gostar do maravilhoso arroz com peixe frito, da banda inglesa, churrascoito. Arroz com peixe frito, arroz com peixe frito, salada, farofa, já serve pra mim, arroz com peixe frito. Pra acompanhar tem uma saladinha deliciosa do Carioca. É do Tutu Santos. Garotel, foco e cachecolha, tira caroço da azeitona, frita a cebola na manteiga, e o pepino vou fatiar. Eu vou fatiar, pra quem gosta de comida bem apimentada e bem ele, é um nem molho grosso. Vou fazer yakisoba pra acabar com a sua fome, pimentão, repolho, acelga e refolgo, coxomole. Refolgo, coxomole, refolgo, coxomole, menino, coxomole, refolgo, coxomole, poxomole, poxomole. Mas pra quem tá apaixonado tem uma receita de yakisoba deliciosa. Maravilhoso, caríssimos ouvintes, a luz de velas, com eles, os pepins. Vou preparar o yakisoba, reitar a carne na manteiga quente. Rol de flor, com cenoura e a pobrinha, pimentão e cebola também. E o macarrão, eu vou pôr no fim, pré-cozido, tostado e crocante. Vou pegar com molho, choro, eu fiz yakisoba. E aqui soube, eu fiz e assomar. Amendoim, amendoim, vou cortar, pronto de bão. Pra quem curte uma empada, o que tem hoje? Tem uma empada carioca deliciosa saindo do forno agora com a galera do Raspa. A minha empada está assada e mexeada com palmito, frango e queijo, 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 queijo. Eu não gosto de homem, eu não gosto de homem, mas gosto de queijo.